Fala galera! Pô, todo mundo sabe o quanto eu sou alegre, brincalhamos, agora é papo sério. Eu tô aqui pra pedir desculpa pra galera de Amazonas, me equivoquei. Falei sem pensar, mas espero me redimir com vocês, dia 1º de abril, em Manaus. Isso aí galera, a gente tá aqui todo mundo junto, a gente sempre foi muito unido, pra assumir que foi um erro da banda, um erro de nós quatro. Erramos, mas estamos aqui pra dizer que a gente espera vocês, dia 1º de abril, em Manaus, no Estúdio 5, vai ser muito legal. E a gente poder olhar olho no olho e se entender, valeu? Desculpa sinceras do coração desses quatro meninos aqui. E a gente espera vocês, dá pra poder se entender, né não? Então o encontro tá marcado, dia 1º de abril, Manaus, Estúdio 5. A gente espera todo mundo lá, hein? Valeu galera! Valeu! Um beijo!